Vencendo em joias, avivados, avivados, Senhor Avivados, Senhor Que seja hoje, que seja agora Eu tenho que eu amar o Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar o Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar o Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar o Teu Espírito Viva a luz Viva a luz Vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O Espírito em Joel Viva a luz 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 O meu amado é O mais belo em ti Viva a luz Viva a luz O meu amado é O mais belo em ti